A cidade dessa segunda-feira, 30 de setembro de 2024, como é lá? Bom dia, Laís! Oi, Renata! A gente chega agora para falar sobre o que foi destaque no jornal e começamos falando de eleições, porque muita gente se pergunta por que não vai ter voto em trânsito este ano? E isso não é uma exclusividade das eleições de 2024, Renata. Na verdade, nenhuma eleição municipal consegue ter o voto em trânsito. Para quem não sabe, o voto em trânsito é quando você vai estar em outro local, em outra cidade, dentro daquele estado, e você pede para mudar de votação naquele turno ou naquela eleição, quando tem segundo turno também, que a pessoa repete isso. Porque, por exemplo, eu voto em Caruaru, mas no dia da eleição eu vou estar trabalhando em Recife. Então, ele pede o TRE e coloca uma sessão para que ele vá votar lá. Isso é permitido porque, na eleição, sempre que tem para eleger governador e presidente, todas as urnas daquele estado vão estar com os mesmos candidatos. Mas, nas eleições municipais, isso não é possível, porque cada cidade tem seus candidatos a prefeito e seus candidatos a vereador. Então, não tem como incluir de todos os municípios nas mídias das urnas. Então, o TRE alertou para que as pessoas não confundam esse voto e aproveitou no comunicado para reforçar que as pessoas que não vão estar no seu domicílio eleitoral nessas eleições, agora no domingo, dia 6, e também no dia 27, para que elas lembrem de fazer a justificativa. Porque, a partir da terceira ausência na eleição, o título pode ser cancelado e o eleitor tem que pagar multa, tem que fazer todo o processo para retirar o título novamente. Então, assim, é bem burocrático. Lembrando que cada turno da eleição conta como uma eleição. Então, por exemplo, se na última eleição você deixou de votar nos dois turnos e não votar nesse primeiro turno desse ano, o título pode ser cancelado. E, claro, que durante todo o dia da votação, os locais de votação têm um local para que as pessoas possam justificar, ou isso pode ser feito, inclusive, pelo aplicativo E-Título. No dia das eleições você não vai estar no seu domicílio eleitoral, você pode fazer a justificativa. Então, isso foi um alerta que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, lançou e que a gente falou dele hoje dentro do jornal. E a gente também falou, Renata, sobre uma campanha que foi lançada pelo Morro da Conceição, para que eles possam adquirir objetos que foram destruídos na queda, no desabamento do telhado do santuário, que aconteceu há algum tempo, acho que há menos de um mês. Inclusive, completa um mês hoje essa tragédia, mas a campanha foi iniciada na última semana, antes de completar um mês do acidente. O mote da campanha é, estenda sua mão ao Morro da Conceição. E a tragédia, a gente lembra que matou duas pessoas com esse desabamento. E as doações para a campanha, elas podem ser feitas por meio do site doi.santuariomorrodaconceição.com.br doi.santuariomorrodaconceição.com.br É possível efetuar doações por meio de boleto, de pix e cartão de crédito. E as doações mensais continuam sendo recebidas. Entre os objetos que vão ser comprados estão mesas, cadeiras, credência, ambão e pia batismal, além de bancos, ostensórios e cálice. A pastoral social da igreja, que iniciou essa campanha, ela também deve fazer parte das doações do que eles já arrecadam para essa compra de utensílios. Lembrando que na última semana, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, assinou um termo de fomento de um milhão e meio de reais para a reconstrução do santuário. Os recursos da gestão estadual vão permitir a reforma do telhado e da estrutura metálica do santuário. Segundo o governo, as obras devem ser concluídas antes da festa do Morro da Conceição, que tem o seu cume aí o dia principal, dia 8 de dezembro, mas ela começa geralmente um pouco antes, tá? E também, né, foi afirmado aí pela governadora que não foram finalizadas ainda as investigações que apuram as causas desse desabamento que matou duas pessoas no dia 30 de agosto, lá em Recife. Então, para quem quer doar, vou reforçar mais uma vez o site, é doi.morroconceição.com.br. Só tem lá no nosso site também todas as informações do que vocês podem doar e como doar para ajudar nessa reconstrução do santuário. Esses foram alguns dos nossos destaques. Aproveito para lembrar vocês que até quinta-feira o Jornal da Cidade está começando um pouquinho mais tarde, 7h10, por conta do Guia Eleitoral, mas eu estou esperando todo mundo de segunda a sexta. Renata, volto com você. Obrigada, Laís. 9h37.